20 a 30 coleções que têm esse perfil de arquivo de obra. E, mais recentemente, o Instituto percebeu que essa ambição de pensar fotografia não seria possível sem estar próximo da questão contemporânea. E, obviamente, teve que dar um passo importante, que foi se aproximar da contemporaneidade. O primeiro passo foi através da revista Zoom, mas que, simultaneamente, já foi pensado como a criação de uma coordenadoria dentro do Instituto de Fotografia Contemporânea, que é coordenada por Tiago Nogueira, que é o editor também da revista Zoom, e que abriu uma nova frente de ação, mas que, principalmente do ponto de vista de acervo, está começando a permitir um diálogo interessante entre a produção contemporânea, a produção moderna, na produção histórica, dentro do acervo do Instituto. Então, de um certo modo, o problema dessas atividades é que você abre o leque, é necessário se especializar também, porque é evidente que... E a gente está buscando isso hoje através de parcerias. A gente tem muito interesse de... Hoje, intercâmbios acadêmicos, temos realizado isso, temos realizado projetos em parceria, porque os conteúdos que estão reunidos no Instituto, eles são maiores do que a nossa capacidade de pensá-los, não de preservá-los, no sentido que essa é uma obrigação, e nós trabalhamos para isso, do ponto de vista técnico, mas, do ponto de vista de reflexão, não dá para se propor, quer dizer, esgotar ou trabalhar. Enfim, então, é um campo aberto também para intercâmbios. Bom, você já começou respondendo uma outra pergunta que eu queria te fazer, que é a questão da proximidade agora com uma fotografia contemporânea. Você falou que está sendo feita através da Zoom. A Zoom é uma revista sobre fotografia, apresenta belos trabalhos, mas tem também agora o interesse do Instituto adquirir essas obras contemporâneas, ou precisa ainda de um tempo para que isso aconteça? E a revista Zoom é quase que uma antessala. Estamos apresentando o que tem de contemporaneidade, mas nós, como Instituto, ainda não adquirimos. Ou vocês já estão pensando em adquirir também trabalhos contemporâneos? Como se dá esse pensamento, essa escolha e essa decisão? O que entra na coleção do Instituto Moreira Salles? Por a gente ter um pouco essa ambição no sentido desse grande arco, que é a fotografia que começa aqui no Brasil em 1933, com Hercule Florans, e hoje está aqui nas paredes da Esperto Foto, na verdade, é uma ambição que ainda existe, mas hoje, depois de 20 anos, ela, na verdade, esse arco em relação à fotografia do século XIX, a fotografia moderna, ele existe dentro da instituição. E, em relação à fotografia contemporânea, a revista Zoom e a nossa área de coordenadoria de fotografia contemporânea não são uma proposta, a mesma proposta. Na verdade, a revista tem o intuito de contribuir e, na reflexão sobre fotografia, ela tem um total descolamento do acervo, ela não publica acervo, no sentido que não é essa a missão dela, porque isso o Instituto faz através de outros caminhos, exposições, catálogos, mas é claro que ela se aproxima da produção fotográfica brasileira também. E, até o momento, quer dizer, os conjuntos que estão hoje no acervo do Instituto, na sua maior parte, entraram por relações de projetos de exposição, por certos projetos comissionados. Nós ainda não inauguramos um processo, digamos, de aquisição em torno da fotografia contemporânea brasileira, por não termos clareza ainda, também, um pouco, de como... Quer dizer, esse é um processo em andamento, é uma reflexão complexa, você, para a fotografia moderna e fotografia do século XIX, eu já explicitei aqui quais foram as opções que a instituição fez, do ponto de vista de obra completa, etc. Evidente que a produção fotográfica contemporânea é uma produção de séries, de trabalhos, de obras específicas, e o desafio é mais complexo, porque é o desafio de um pouco o pensamento a priori sobre aquilo que, no seu conjunto, do ponto de vista de um colecionismo institucional, pode ir agregando significado, valor, na construção de algo. Quer dizer, o colecionismo, infelizmente, institucional, ele não é exatamente o mesmo do colecionismo privado, onde, muitas vezes... Vamos ver o que tem no Instituto? Eu posso partir de outros critérios. Então, mas, para responder a essa pergunta, eu... Ah, não, é para lá que eu acho que eu tenho que... A Banna, em algum...